Fala galera, seja bem-vindo ao seu canal Moto Londres, o seu canal de motos e velocidade todos os dias eu gravo uma joia diferente para vocês galera, e hoje não diferente, eu estou aqui na concessionária autorizada aqui da DAFRA, na Ayrton Motos em Londrina, já quero deixar meu abraço, meus agradecimentos ao pessoal da Ayrton Motos Londrina que gentilmente fornece essas joias aqui para a gente gravar galera, e eu vou contar para vocês o preço nesse vídeo, plano de pagamento nesta joia aqui que é a Citycon S300i, galera ela está a zero quilômetro, essa moto é linda e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela agora galera, só antes de mais nada quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta bastante que moto que você quer ver, porque de domingo a domingo eu trago uma joia diferente para você, galera olha só essa moto aqui, a DAFRA Citycon S é uma das scooters mais bonitas e mais banquistas no país, uma moto boa mesmo, robusta né, essa aqui com 300 cilindradas, ela é nova, zero né, bonita demais, olha o banco, confortável o painel, olha o conforto de uma scooter dessa galera, marcador de temperatura ó, tá vendo, velocímetro ó, conta giro, é diferenciado né, a moto toda automática ó, partida elétrica, cheia de compartimentos aqui ó, o abastecimento vai ali, carrega bastante aqui no tanque, as vezes galera, eu estou gravando essa moto aqui para vocês, não tem tanto espaço as vezes para abrir a imagem, porque você está um pouco, como que eu posso falar, um pouco até apertado aqui né, mas eu não posso deixar de gravar uma joia dessa daqui tá bom, essa daqui que ela é uma 300i como eu falei, uma DAFRA né, uma Citycon, ela já tem o freio novo, a disco, com a tecnologia CBS, que é aquela tecnologia que ela vai juntando energia né, para frear de novo tá bom, deixa eu já aproveitar que eu tô aqui na frente, pegar a ficha técnica dela ali ó, falar para vocês alguns acessórios né, que vem nessa joia, peraí galera, aí tirei a ficha técnica dela aqui, olha que bonita a frente galera, já tem uma bolha ali já ó, bem bonita, tá um pouco difícil de filmar aqui, mas eu não podia deixar de filmar essa moto que tá linda galera, linda, 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 deixa eu dar uma volta por aqui ó, falar um pouquinho da ficha técnica da ficha técnica dela para vocês, olha só, essa moto como eu falei é zero quilômetro né, 22, modelo 23, ela tem 171 quilos de peso né, motor 300 cilindradas, um tanque para 10 litros, 27.8 cavalos de potência, um torque de 2.79 e um câmbio automático CVT, galera, essa moto é muito boa tá, muito boa mesmo, ela tem dois anos de garantia, freio disco com tecnologia CBS, porta-objetos, rodas aro 16, cavalete central e tomada USB, a moto é linda galera, linda, 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 eu acho que é uma das melhores scooters à venda no país hoje galera, olha que moto sensacional, você adquire uma joia dessa daqui, uma Sitcom S300I automática com câmbio CVT, galera, que moto sensacional, uma das melhores scooters à venda no mercado hoje, deixa eu ver se consigo filmar um pouquinho a frente dela, como eu falei galera, tá meio apertado aqui né, a gente não fica incomodando tanto o pessoal da Aeryton Motos, porque, ah ela já é de LED os faróis tá, porque o pessoal cede essas joias pra gente, a gente grava quase toda semana aqui as novidades né, e o pessoal gentilmente fornece, então a gente não fica incomodando, enfim, outra coisa, as motos é tudo zero, não pode ficar pegando a chave né galera, porque essa moto aqui ela pode ser sua, às vezes você quer comprar uma moto, só ligar aqui pra eles, fazer o Pix, combinar o valor do frete e montar numa joia dessa daqui né galera, ó, nova, 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 26490, vou fazer um plano de pagamento pra vocês, se você quer comprar essa moto aqui dando 50% de entrada, quanto que sai a prestação né, como é que faz pra essa moto caber no seu bolso, vou colocar esse plano pra você aí em 48x, com uma taxinha de 2.3, que é mais ou menos o que os bancos estão cobrando né galera, vou colocar esse plano pra você, que tá pensando em comprar né, a sua nova moto, a sua nova scooter, olha essa daqui né, tamanho da bolha, gente que moto linda, uma das scooters mais bonita à venda no mercado hoje, a Dafra, ela é grande galera, imponente, essa unidade aqui que é a 300 cilindradas né, a Citicom S 300i galera, coloquei esse plano de pagamento com 50% de entrada e vou colocar um outro plano, se você der só 6.490 de entrada, financiando 20 mil reais, quanto que sai a parcela né, pra você ter uma noção galera, de como que faz pra comprar, se dá pra pagar uma joia dessa daqui, lembrando que meu objetivo aqui é só dar uma noção de preço pra você, noção, você pode às vezes conseguir uma taxa melhor, um plano melhor com o seu gerente do seu banco, de acordo com o seu credit score, não é verdade? E também às vezes você está num momento de vida melhor, quer pagar a vista, entendeu? Negocie com os meninos aqui, já vai aparecer o telefone aí da Ayrton Motos em Londrina, fica aqui na Avenida JK, também vai ficar na descrição desse vídeo pra você entender melhor da moto, conhecer mais a moto, né, e perguntar aqui pros consultores técnicos algo que porventura eu não falei, tá bom? Essa é uma Citicom S 300, uma das scooters mais bonitas do mercado, linda moto, compraria pro meu uso galera, por isso que tô aqui gravando pra vocês, eu adoro essa moto, acho ela muito bonita e tenho certeza que vocês vão gostar. Só um pedacinho aqui também, ó, eles têm uma Yamaha, uma X-Max aqui ó, uma X-Max 250, ó, essa moto é linda também da Yamaha, é uma scooter 250 essa daqui, só que ela é um pouquinho mais cara, né, 29.500, eu não sei galera, é uma questão de gosto, tá? Pra você pensar aí, essa daqui da Yamaha, uma X-Max, ó o painel dela, X-Max 250 cilindradas galera, uma moto muito bonita, 29.500, mas você tem a opção da zero quilômetro aqui, a Citicom S 300, o que que você prefere galera? Citicom S 300, 0KM ou Yamaha 250? Uma briga boa, hein? Eu acho que eu fico com a zero quilômetro aqui da Citicom, ó, ninguém usou, tá novinho, ó, nesse caso aqui eu vou acabar escolhendo a Citicom da Drafra, e você, deixa nos comentários pra mim se você conhece essa moto, já viu ela de perto, sabe do que eu tô falando, não é verdade? Galera, esse foi o vídeo de hoje, conhecendo um pouquinho dessa scooter maravilhosa na Drafra, liga aqui na Eriton Motos em Londrina, o melhor negócio tá aqui, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.